Olá, meus amorecos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Estamos começando mais um vídeo no nosso canal, um vídeo muito especial, assim como todos os outros, né? Mas antes de tudo, não deixe de curtir muito esse vídeo, dar o teu like, comentar aqui embaixo e ativar o sininho pra receber notificações de quando a gente publicar muitos vídeos novos pra vocês. Gente, olha só com quem eu estou, com o nosso jovem aqui, o papai. Estamos indo, dá um oi, papai. Tadinho, recém acordou. E a gente tá indo ver o nosso amorzinho pela primeira vez, vamos ver o rostinho, né, como é que tá. Estamos muito ansiosos, é muito louco como os pais ficam ansiosos por uma ecografia, né? Só quem tá grávida vai entender o que eu tô falando. Então a gente vai fazer a morfológica do segundo trimestre. Não sei se vocês vão estar conseguindo me ouvir por causa do barulho do carro, mas vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês e vamos lá, né? Tchau! 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 A gente tem que ver com o cheio da minha vida, mas tem que ver com o que eu posso fazer com o que eu estou fazendo. E eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Um... 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 Que amor... Deixa eu encontrar em casa do FranciscoCE para trás. Aparece, filho. Os olhos, a distância entre os olhos e os olhos, a proporção. Estou vendo o narizinho como se estivesse olhando de baixo assim. Tem dois furinhos que são as tuas narizas e o nariz superior para o próprio aberto. A mãozinha na frente do cara está perdendo um pouco. Aqui vamos atir o assento do nariz. Essa partitura vem da base do nariz aqui em cima, né? Uhum. Está muito bom. Aqui é só mostrar as mãozinhas, né? Vejo quatro dedinhos, mais uma aqui que eu estou levando. Minguinho, cervejinho, todos todos. Fregando, bata-pia, me dá outra mãozinha também. Fregando, bata-pia. Fregando, bata-pia. Tem uma boa tedua e toda né não foram criando os sonhos ou 94 anos atrás. Um fungoleiro quase atraso. Inclusive, fregando,inker 할 bem antes do trígito. Fregando, coisa foi mais Tylion. A gente vê as quatro capitais do coração, o retrico esquerdo e direito, o outro direito e o outro esquerdo, as algas abriendo e fechando, o século entre os retricos inteiros, o século entre os altos, tem que ver que eles só fecham depois do nascimento, que é o problema. Tá bem certinho aqui também, eu vou medir a parte central de um dos reis, os rostos estão de cima, e aqui do outro, o ramal e aqui a bexiga mostrando que a gente vê que os dois reis estão funcionando direitinho. Que bom. E aí o condomínio. Tá meio cheio. Agora apareceu bem. Tira a mão da dor. Tira a mão da dor. Os dois furinhos do nariz, como se acionando debaixo dentro, a gente vê assim. E aqui passando do lado superior, o lado inferior e o queixinho. Se tivesse aquele defeito de fechamento que a gente estava de lado com defurino, ia aparecer um risco preto aqui assim, não tem, fica bem normal. Deixa eu ver com o outro lado. Deixa eu ver com os dois reis. Deixa eu ver com os dois reis. Vamos ver aqui, um bom motivo da cantaia. A gente mete um número que vai do lado até o cotovelo. E do cotovelo até o ponto a gente mete um rádio. As perguntas dentro da área, apertando os documentos, é difícil de ver. A gente vai dar um pouco de trabalho. A gente vai dar um pouco de trabalho. Então, eu vou colocar um vídeo novo. A gente vai dar um vídeo novo. Amém. 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 Amiga, cheguei em casa, já estou com meu roupão e foi maravilhoso, tá tudo certo, graças a Deus. Mandei pra minha médica também, ela ficou assim apaixonada, né, pelo roxinho desse menininho. O médico também falou que tá tudo ok, graças a Deus. E a medida dele deu, acho que 26, alguma coisa, 25, alguma coisa. Vou tá deixando aqui pra vocês as medidas dele e o peso também, tá em torno de 400 gramas, gente. Vocês têm noção, 400 gramas? Mas, é, foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau!